A família Camargo tem passado momentos de preocupação. O Sr. Francisco está internado neste hospital há quase 15 dias. O pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que ficou bastante conhecido depois do filme Dois Filhos de Francisco, já passou por duas cirurgias nas últimas duas semanas. Uma de hérnia umbilical e outra de vesícula. Na próxima terça-feira, o Sr. Francisco passa por uma nova cirurgia. Doutor Adlon, que é o médico que cuida do caso, que acompanha o Sr. Francisco, chegou a chamar a família e dizer que faria a cirurgia com muita delicadeza, pois o caso era de preocupação. O Sr. Francisco foi fumante e tem um efisema. Fãs e familiares estão o tempo todo torcendo pela saúde do Sr. Francisco. Zezé de Camargo esteve num programa nacional e chegou a chorar durante a apresentação. disse que o momento é muito delicado, pois a saúde do pai não vai bem. Pediu orações e disse, eu sei que muitas pessoas, milhões de pessoas, precisam de oração nesse momento, mas eu gostaria que vocês incluíssem o meu pai, pois a saúde dele não é boa. Mas é assim, é a vida. Música Música Música